viajei galera meu próximo disco é esse aqui The Court of Crimson King essa capa é foda é uma capa bem legal é uma arte bem doidona sensacional e aqui tem esse malucão aqui no meio bom eu quase não pus esse disco por aquele meu critério de que se all things must pass eu não vou considerar um álbum de estreia do George Harrison o George Harrison estreou no Pris Prism porque havia houve um disco, um grupo anterior a esse que é o Gaios, Gaios and Fripp que lançou seu disco anterior a esse disco que é de 69 esse disco aqui mas esse disco aqui é um blend tão diferente você tem aqui Greg Lake depois foi pro Emerson Lake em Palmer ele tá aqui cantando tocando baixo Hobbit Fripp tocando guitarras e violões Ian MacDonald tocando saxofone flauta clarinete melotron órgão piano vibrafone fazendo backing vocal o que for fazendo verdadeiras sinfonias de melotron nesse disco você tem o Michael Gaios tocando bateria e o Peter Sinfield que era o letrista aqui do do King Crimson depois escreveu aquela série de sucesso nos anos 90 não esse disco eu adoro fazer essas piadinhas de George não tem qual bem esse disco assim ele é uma obra prima esse disco é um disco em entidade ele é um dos maiores discos de todos os tempos ele é o marco zero pra muita gente pra muita gente mesmo esse é o primeiro disco de rock progressivo da história porque aqui você reúne aqui você reúne já todos os principais elementos que fariam o que a gente chama comumente de rock progressivo que não tem uma unidade é uma coisa muito livre quando tentaram domesticar rotular e falar isso aqui é rock progressivo matou o gênero que era uma coisa de rupturas aqui todas as rupturas possíveis estão aqui é um disco que tem elementos de psicodelia mas com poucas cores ele é muito dark ele é muito soturno é uma pós psicodelia ele tem uma coisa de de melodias de atmosferas que marcaria muito do que a gente chama de de rock progressivo e faz isso com um mix absolutamente fantástico assim é um disco que assim de tudo que a gente tem apontando para lugares da música no final dos anos 60 o que era muito importante fazer você estava tendo a dissolução dos Beatles você ia ter uma nova década esse aqui apontou para um dos caminhos que foi mais bem sucedido inclusive mais artístico e mais inovador que mais acho que ele trouxe elementos para a música pop que não estavam lá então mesmo já tendo Guys Guys and Freep eu trouxe aqui o primeirão do Kim Crimson sensacional tinha que trazer você sabe falar um pouco mais dessa capa você sabe quem fez e tudo porque essa é daquelas capas emblemáticas da música do rock da música pop e tal e quem não conhece o disco pelo menos já viu a capa sabe aquela coisa assim cara então essa capa eu acho essa capa foda demais cara essa capa ela foi de um de um programador que trabalhava com programação de computador na época imagina ele era amigo do letrista e ele morreu no ano seguinte a essa capa caralho eu não sabia olha só é uma coisa também completamente ele morreu em 1970 morreu jovem pra caramba e tal muito jovem ele chama Barry Godber ele fez esse trabalho aqui e pouco depois morreu caralho e é uma capa muito legal que triste super incórdia muito foda muito foda nosso amigo Jaume está falando aqui olá amigos Romero e Sal estou aqui grande Jaume salve Jaume galera está aqui está o Leonardo Matheus o Sandro o Gino o Luciano o Cássio valeu galera por estar aí com a gente espero que vocês estejam curtindo aí as nossas escolhas aquilo que eu falei depois não aqui no chat para ficar registrado deixa nos comentários a sua o seu top 10 ou o seu top 5 está valendo 20 sei lá é e lembrando que nas minhas escolhas não foram meu top 5 do Guns N' Roses não foi meu top 5 foram 5 que eu peguei não pensei em ordem mas que você acha que são 5 boas estreias né com certeza poderia ter pegado outras